Fala galera do canal de tudo um bocado, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo na paz. Galera, hoje eu tava mexendo aqui no meu celular Aí do nada eu fui ver, né? Curiosidade, tá? Fui compartilhar um status, pra ver se ia Se ia um link, alguma coisa, porque geralmente quando as pessoas me pediam Estados que a gente posta, né? Eu ia na galeria Compartilhar, selecionava o contato da pessoa e mandava Aí mexendo, mexendo, mexendo aqui Eu não sei se vocês sabem, mas Se vocês já souberem, deixa o seu like Se vocês não souberem, vão aprender agora E compartilha com os amigos, beleza? Aí eu tava mexendo, né? Voltando aqui, eu tava mexendo Trabalhando meus status, tranquilo Que eu sou aquele tipo de pessoa que posta muita besteira Aí eu postando, aí tinha um vídeo aqui Esse vídeo aqui Aí eu cliquei pra ver quantas pessoas tinham visto, né? Aí aqui que tá Nunca tinha prestado atenção e apertado nessa setinha aqui Essa setinha aqui que vocês estão vendo aqui do lado direito Do lado da lixeirinha Pra mim, que ia compartilhar pra pessoa ir no seu status Ou então ia compartilhar alguma coisa de acordo com as pessoas que visualizaram No entanto, não é assim Você clica pra encaminhar E vai o vídeo pra pessoa Deixa eu ver? Vou mandar pra minha mulher Pronto, já foi o vídeo pra ela E já baixa automaticamente no celular dela E ela já fica com o vídeo salvo na galeria dela Melhor do que... Porque antigamente, né? Quando eu não tinha muito noção As pessoas pediam pra mim Eu ia aqui, galeria Caçava o que eu ia fazer aqui E tal, tal E mandava Agora não Já vou diretamente no status Espero que tenha ajudado vocês, galera Deixa o like, compartilha Se inscreva no canal E até a próxima dica Próxima... Próxima dica Próxima atualização Próxima alguma coisa que eu... Que eu for aprendendo Vou compartilhando com vocês Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreva Compartilha com os amigos Enfim, valeu!